A das atores da TV Lilice conheceu o João Campos Lembra sempre dessas três Bebê criança, gente Fui entregar uma escola no bar Quando de repente O que passa na cabeça dela? Lembra sempre dessas três palavras Gente, Lívia tá com machucado, mostra-lhe Já está lá no Instagram Santes Fael Vocês querem ver O negócio dela lá de Lívia, viu gente? Aqui está E Laura Ela é prima de Lívia De bebê criança Bebê criança Gente, Lívia